Voltando então ao nosso espaço, hoje com o assunto no tema saúde, nosso assunto alergias com a Erika Azevedo, imunologista e alergista e doutor José Dantas, otorrinolaringologista. Então, eu queria, gente, que a gente pudesse agora pensar no seguinte, como é que é com relação à prevenção, ao tratamento dessas alergias? Porque existem pessoas que dizem assim, olha, as vitaminas, elas melhoram, né? Enfim, várias saídas as pessoas querem o tempo todo arranjar para solucionar problemas. De vitamina, a vitamina que realmente está mais em estudos atualmente é a vitamina D, né? Tem alguns estudos que mostram que pessoas com menos vitamina D têm mais gripes no ano, tem mais chance de ter alergia, que pessoas com alergia têm uma vitamina D mais baixa. Então, essa é a vitamina que, assim, são estudos preliminares, ainda tem muita coisa para ser vista, mas é a vitamina que agora está mais... Está mais na moda, né? Está mais sendo em voga, é. Está a verdade da vez. Estou ouvindo falar muito aí que o pessoal, inclusive, está tomando vitamina D por conta própria. É, assim, o ideal seria que a gente pegasse mais sol, né? Sem o protetor solar o tempo todo, mas como nem sempre dá, tem muita gente fazendo reposição mesmo, né? Mas aí tem que ser feito com orientação médica. Fora isso, tem aquelas medidas de controle ambiental que são muito importantes, né? Passar no úmido na casa, evitar cortinas com muitos panos, muito frufru. Uma cortina, assim, lisa, reta, tudo bem, mas com muito frufru é bom evitar tapete, especialmente no quarto, nem pensar, né? Protetor de colchão, travesseiros. E a pessoa ama muito o tapete, é complicado. É, porque as mulheres costumam dizer que ele veste a casa, né? O tapete, enfim. Não, eu nem sou muito rigorosa, não. O tapetinho na sala, tudo bem, mas no quarto do alérgico, aí é muita ousadia. É muita prevenção, né? É, muita ousadia, porque manter um tapete sem nenhuma cruzinha é uma floresta ali pra eles. Agora, doutor, voltando à questão da sinusite, muito a gente ouve falar sobre... Eu gosto muito, assim, de esclarecer aqui as pessoas, porque as pessoas, às vezes, lidam muito com mitos. Ah, se eu fizer isso, se eu cheirar aquilo, se eu cheirar aquilo, vou ficar curada da sinusite. Eu queria que a gente pudesse esclarecer. Você disse pra gente no bloco anterior que a sinusite tem cura. E ela tem que ser tratada. Mas há aí um risco, por exemplo, quando a gente não tem esse diagnóstico fechado dessa sinusite e ficar se medicando, usando medicação e, enfim, produtos naturais, é perigoso, né? O tratamento inicial de quem acha que tá com sinusite é querer usar o antibiótico. É. Aí já ferra tudo, porque a maioria das rinites são virais, né? As rinites ou alérgicas. Então, a primeira coisa é que tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico da sinusite, a gente tem, geralmente, cefaleia, diminuição do odor, a pressão da face, sente dor na face. E a secreção amarelada, eu acho que é o que mais ou menos fecha o diagnóstico. Essa secreção pode sair pela frente do nariz e pode estar lá atrás. Lá atrás, eu só vou ver com endoscopia nasal. Eu vou filmar aquela nariz, é um exame que incomoda, mas não dói, tá? E a gente vai fazendo. Quando tem um desvio de sépto grande, incomoda mais um pouquinho. Sim, mas a endoscopia nasal hoje, para o diagnóstico da sinusite, eu acho que é fundamental. Às vezes, a pessoa tem um pus retido no seio da face e aí a gente não consegue ver a endoscopia. Mas a endoscopia pega a maioria das sinusites. Então, às vezes, um paciente com dor de cabeça e com coriza, ele pensa que tá com sinusite e tá com a rinite. O descongestionante vai melhorar ele. Mas ele não pode tomar isso por conta própria, porque o descongestionante, ele pode dar palpitação, uma crise hipertensiva. Então, a pessoa que tá em casa, se acha que tá com alguma coisa no nariz e quer fazer alguma coisa sem ir no médico, é o soro fisiológico, o que mais a gente aconselha. Existe hoje em dia uns sprays de soro contínuo, você procura botar aquilo no nariz, eu mando as pessoas colocarem aquilo no nariz por 10 segundos, dizendo o quê, 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 porque quando você diz o quê, você oclui, o nariz vira uma cavidade. Às vezes, o soro entra pela narinha direita e sai pela esquerda. E aí já limpa o nariz, até ir no médico, né? Pode usar um descongestionante tópico também. Criança deve ter cuidado, porque o descongestionante tópico em criança pode levar a uma hipotermia, pode dar problemas sérios. Tem que usar só a criança, o soro fisiológico, sem ser passado pelo médico, né? E se você não melhorar, tem que procurar o médico. Tem pessoas que andam com produtos na bolsa, né? Com aquele... É a rinite medicamentosa. Isso aí. É a primeira doença da pessoa, porque aquele remédio, ele desentope o nariz, depois ele mesmo entope o nariz. Então, ele... Às vezes, só tirando o remédio, já melhora, já resolve o problema. Agora, para tirar o remédio, tem que ter orientação médica, a gente usa corticoide. Corticoide é um remédio que tem muitos efeitos colaterais, tem que ser bem avaliado se aquela pessoa pode usar o corticoide, né? E o corticoide é a grande chave para a alergia. Pena que não pode usar o uso contínuo, né? Que produz efeitos colaterais que ele tem. Mas o corticoide sempre é uma mágica para a alergia. E é tão interessante, né? Porque eu vejo as pessoas, assim, utilizando dessa medicação no nariz e, assim, não tem critério algum, Ed. É muito, assim, não tem aquele tempo. É meio que indiscriminado, às vezes. O corticoide, ele tem um efeito tão bom que a mãe costuma repetir por conta própria. É um absurdo agir no consultório. Não, descongestionante. Não, o corticoide. As mães usam o pré-de-sino no filho, assim, como se fosse... O filho piorou, já chega no consultório tomando o pré-de-sino, que é o corticoide, né? E o remédio... Mas está liberado na farmácia, não? Na farmácia, infelizmente, está. É sem receita que a pessoa compra. E o i é tão perigoso assim, é liberado. É, em uso contínuo, especialmente para a criança, é muito perigoso. Pode desenvolver uma diabetes, pode aumentar a hipertensão, pode interromper o crescimento da criança. Tem muitos efeitos colaterais. Então, vamos lá, vamos frisar isso para as mães que estão em casa. Corticoide só com ordem médica. Não pode, porque é um dano à saúde, né? Muito. Se usar mais de 3, 7 dias, tem que tirar aos pouquinhos, senão pode levar uma... E cria uma dependência? Não, o corticoide não. Mas se você usar o corticoide de um mês... Não, de uma certa forma, porque se você usa muito tempo e depois tem que tirar, você pode ter uma insuficiência adrenal, que é uma coisa séria. Isso, não pode usar conta própria nenhuma. É, se você chegar usando há um mês o corticoide, depois... Não pode se tirar assim da noite para o dia. Tem que fazer uma retirada lenta, aos pouquinhos, para não ter esse risco de ter uma insuficiência adrenal, né? Que é uma glândula nossa. Isso, mas que perigo, né? Mas o pior de tudo é o antibiótico. Hoje em dia tem a proibição de usar o antibiótico. Mas em alguns lugares a mãe consegue, ou então já tem o antibiótico em casa. E às vezes ela dá um antibiótico, um comprimido, né, doutora? Dá um comprimido para o filho, eu já dei um amoxil para ele semana passada. Já dei um antibiótico para ele. O uso do antibiótico discriminado, graças a Deus o governo tomou a rédea, né? Mas é uma das piores coisas que havia antes, né? Mas eu acho que o nariz, a pessoa com rinite, é como se fosse um rio. A gente produz secreção no nariz e aquela secreção vai limpando o nariz. Se aquela secreção para, apodrece e vira sinusite. Então a diferença da rinite é isso. A rinite, a secreção é clara, branca, e na sinusite ela é amarelada verde. Mas uma sinusite de manhã cedo, uma secreção amarelada é aceitável, não é sinusite. Geralmente, a partir do quinto dia de uma secreção amarelada, é que a gente tem certeza e tem que entrar com antibiótico. Quando se tem algum, passa-se por um resfriado, né? Existem muitas propagandas com a medicação, que a medicação promete. É descondicionante, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, ah, eu tomo um determinado comprimido que eu tenho, quando eu estou resfriado, vira um chafariz, mas meu nariz vira um chafariz. Mas quando eu tomo esse comprimido, seca tudo. Como é que é isso, essa, eu vou colocar dessa forma, essa ação da medicação nesse contexto de resfriado? É secar toda essa secreção que deveria sair, essa secreção, e ela seca, é natural, é assim que deve acontecer? Ou isso causa algum prejuízo? Como é que fica isso? É natural? Geralmente, essas medicações contra a gripe são várias medicações em conjunto, né? Tem geralmente um analgésico, antitérmico, vai ter um antihistamínico, que é o antialérgico, e um descongestionante nasal. Na época pior, vale a pena até usar, mas não é uma coisa também para você ficar usando muito tempo, entendeu? Principalmente porque o descongestionante nasal, mesmo oral, não é bom ficar usando por longos períodos. Sim, porque você falou, doutor Gila, que quando resseca, cria algum tipo de problema? O remédio, ele atua na glândula, mobilizando o parassimpático, mexe aqui para a glândula parar de secretar, aí o nariz fica seco, ele faz uma vasoconstricção, a gente tem um vaso dentro do nariz, se o vaso está dilatado, o nariz está entupido. Se ele se encolhe, o nariz desentope, né? Então, é mais ou menos a ação que exerce. Agora, o que é melhor? Secar? Sim. É, a gente, aquela história toda, depende do caso, por isso que a medicina não é tão simples assim, porque a gente estuda tanto, seis anos, três anos de residência, porque é um pouquinho complicado, cada caso é um caso, tem pessoas que são mais secretivas. Você já vem com uma história de sinusite? A alergia tem quatro sintomas, a obstrução, a coriza, o espirro e a coceira no nariz. Cada pessoa tem uma propensão a ter mais um sintoma desse exacerbado. Então, de acordo com essa pessoa, o antialérgico vai diminuir a coceira, vai diminuir o espirro. Aí, às vezes, tem que usar alguma outra medicação que diminui a secreção. Cada caso é um... Agora, uma coisa importante que eu acho, frisar para a pessoa que está em casa, é ela saber que ela usando um remédio descongestionante, uma efedrina, uma coisa dessa, ela, se tiver um problema cardíaco, ela vai ter um efeito colateral enorme, o coração vai palpitar, vai sair pela boca, né, como diz. E ela pode ter uma crise hipertensiva. Então, a pessoa que nunca tomou um remédio, ah, vou tomar um remédio do vizinho, é complicado. Eu estou comentando isso com vocês, porque, assim, às vezes a gente... Eu mesma já aconteceu comigo com isso. Termina um resfriado e quando o resfriado termina, parece que acontece de vir uma sinusite. O seu resfriado fez a secreção ficar parada pela congestão nasal, e aquela secreção parada apodreceu e virou pus. Aí, depois, a gripe é um dos motivos da sinusite como uma alergia, né? Interessante o cuidado, né? É preciso... O soro é a coisa que eu digo para quem está em casa, não quer ir no médico, não tem tempo de ir no médico, usa soro. Precisa de mais do que soro, aí tem que vir na gente. Ou neu ou nela. A gente, geralmente, a gente faz uma tabelinha, né? Eu mando para o alergista, quando o caso é mais complicado, e eles, quando não têm sucesso, mandam para a gente para a gente achar um defeito anatômico. Um defeito anatômico. Porque se, por exemplo, o paciente tem uma rinite com uma polipose, você pode tratar, tratar, tratar. Assim, não vai melhorar, tem que mandar para o otorrino. Para o otorrino, exato. Para ter uma ideia, o alergista vai em mim e eu vou no alergista. Ah, coisa boa, né? Que bom, que bom que essa parceria acontece. Agora, Érica, fala para a gente um pouquinho sobre as vacinas contra a alergia. Você disse aí, e passou um pouquinho desapercebido, e eu queria só enfatizar para o pessoal de casa, que você faz o teste e, de acordo com o teste, que a vacina vai acontecer. Isso, isso. Porque, assim, se a pessoa tem uma rinite por uma outra causa, e você faz a vacina, primeiro não vai adiantar nada, porque você está dando um tratamento errado. Por isso que algumas mães dizem assim, poxa, meu filho fez todas as vacinas e não deu nada certo, né? É, muitas vezes, exatamente, muitas vezes. Se a vacina não é bem indicada, ela não vai funcionar. Então, é importante primeiro fazer o teste para ver se, de fato, há uma sensibilização alérgica. E para ser uma vacina específica para aquilo que a pessoa é alérgica. E a vacina é um pouquinho chata. O que a vacina faz, né? Ela não faz você deixar de ser alérgico. Ela cria em você um estado de tolerância para aquele alérgico. Sim. Eu sempre falo para o paciente que é assim, é como se você não gostasse de uma pessoa. Aí vem, você sempre vê aquela pessoa, você briga com ela. Só que aí vem alguém e fala assim, não, ele é legal, tenta tolerar essa pessoa. Você aprende a tolerar, mas você não passa a gostar dela. É assim o seu sistema imunológico com o ácaro. Acontece assim da vacina. É isso que faz, cria uma tolerância. Se um dia aquela pessoa te provocar, muito nesse dia você briga. Isso pode acontecer também com a vacina. Se um dia a pessoa tiver uma exposição muito grande, essa tolerância pode ser quebrada. Então, a pessoa não deixa de ser alérgica, ela continua sendo alérgica aqui no estado de tolerância. E para gerar esse estado de tolerância, a vacina é um tratamento longo, é um tratamento contínuo, é meio chato por causa disso, porque a pessoa tem que ter uma certa aderência, ela tem que ter uma disciplina, fazer o tratamento direitinho, bonitinho. Aconteceu isso muito com o pessoal que tomou a vacina, está tomando a vacina da gripe, né? A vacina da gripe. Não, não, mas é outro tipo de vacina. Eu sei, é outro tipo de vacina, mas assim, eu estou falando no sentido dessa proteção que às vezes a pessoa acha que, bom, eu vou tomar, e tomou a vacina, entrou em alguma reação, que é realmente o que você está colocando desse sistema imunológico, né? A vacina de gripe, assim como todas as vacinas que são para gerar imunidade contra uma doença, elas têm esses efeitos colaterais. Então, febre, prostração, isso é muito comum de ter. Isso vai ter em quase todas as vacinas. E a vacina de gripe, existem muitos vírus de gripe, vários tipos diferentes. E a vacina protege somente contra alguns. que não é, só lembrando aqui, tá? Essa vacina da gripe não é a vacina da alergia, tá bom, gente? Ah, não, outra vacina. É outra coisa, é outra coisa. A gente só está aqui fazendo uma... Eu estou aqui, puxei o gancho, porque era... Comumente eu percebia que as pessoas reclamavam e incentivavam as outras a não tomarem a vacina da gripe, porque tinham vivido uma experiência XY negativa por conta desses efeitos colaterais. Mas a gente recomenda a vacina da gripe. Exatamente. Porque quem vai ter uma gripe pequenininha teria uma gripe muito pior. Quem teria uma gripe pior teria uma pneumonia. Então, a vacina da gripe, ela às vezes dá uma reaçãozinha. Mas ela é sempre... Mas essa reação, ela é tranquila. Mas não protege. Protege, é tranquila, não é para... Faz parte da vacina, não tem jeito. Toda vacina vai causar esse tipo de reação. Muito comum, dificilmente. Agora, esse do sistema imunológico, dessa tolerância aí, você não gosta do amigo, mas eu vou dar um jeito de você tolerar. Essa daí foi boa. Bom exemplo. Temos uma dica bem legal. Veja. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo duas vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cárias, que destroem os dentes, e a doença periodental, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças consideradas infecciosas são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovar a mão reta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois, geralmente, a partir desse período, as bactérias estarão metabolizando os açúcares, ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do espaço feminino. Então, a gente está aqui conversando com a Érica Azevedo, imunologista e alergista, e o doutor José Dantas, doutor rinolaringologista. Então, doutor José, a gente está conversando aqui sobre essa etapa do tratamento, que, às vezes, é longa, né, Érica? A das vacinas, ela é complicada, não é que é complicada, mas precisa de uma resposta, muitas vezes, gradativa. Você falou que o tratamento chega a quase 4 anos. É, 2 a 4 anos, em média. E esse tempo, agora, a vacina para alergia. Para alergia. Só fizemos um parênteses da vacina para gripe, que é outra coisa, mas, voltando à vacina da alergia, essa vacina tem um período que, muitas vezes, a gente fica meio que sem paciência. Como é que é, doutor, que você colocou? As pessoas, hoje em dia, querem as coisas para ontem, né? Querem ligar. Então, quem é rápido, vai rápido. O tratamento com alergia, com alergista, é o tratamento a longo prazo. O tratamento a curto prazo, que as pessoas gostam, é o remedinho do nariz, que resolve em minutos, mas causa um outro problema, e o corticoide, que resolve também rápido. Mas, é como eu falei para você, é igual resolver os problemas pedindo dinheiro emprestado. Você perde dinheiro emprestado, resolveu o problema. Mas, está todo endividado, né? O tratamento, Érica, ele leva esse tempo, por quê? Todo esse tempo? Explica para o pessoal de cá. É, como eu estava falando, a vacina, ela induz um estado de tolerância do seu sistema imunológico para o alérgico, né? Que é a substância que está te causando alergia. E isso é demorado. Para você induzir essa tolerância, é uma coisa que é lenta, que é gradual, que precisa ser feita aos pouquinhos, entendeu? Por isso é que a gente tem que ter, assim, calma, essa tolerância, nesse sistema que a gente está vivendo, que tudo é para ontem, tudo tem que ser resolvido já. Muita calma nessa hora, respeita o ritmo aí do seu corpo, vai fazendo o tratamento e aguenta as pontas. Vamos para o intervalo e voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.